Música 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 Nossa Eu peguei um carro e veio outro Top Eu tô de caminhonete Ai não velho Eu peguei um carro e veio outro Pelo menos é rápido Pelo menos é blindadão rápido Ah é isso Que isso Guilherme Ah Maria Acaba nervoso E nada Calculado Vai pra onde? Ixi Maria Viu velho Pra que isso Música Música Calma Aqui a senão a gente vai cair Calma Eu Meu Deus Véi É lá em cima cara Ah não Tem que subir aonde Achei É essas costas todas Eita Opa Opa Caraca ali tem que acelerar não vem não Opa Uai Ixi meu E aí O meu que não voltou não deu ré E aí Espera Espera Guilherme Calma Guilherme O cara errar minha reta aqui é complicado né Tá vendo que o controle tá puxando Calma cara Alguém Alguém dá um empurrãozinho aqui Alguém dá um empurrãozinho aqui Ixi Ah entendi Como é que vai fazer Não é bem reto não tá E agora eu não consigo subir aqui agora Nossa senhora Ihhh É É por aí é? É É Nossa Nós estamos totalmente errados Ixi Nossa Certo E aí E aí E aí E aí E aí É Ele E aí E aí Abre maria E aí Nossa Eu acho que quem tiver o carro menor passa Mais fácil Como é que eu vou passar Alguém leu que tava escrito no negócio Ah, acho que não adiantou nada Porque eu peguei um carro e vi o outro Então, não adiantou escolher um carro não Ah, que carro maior Acho que passa mais fácil Maior, o meu é gigante e não tá passando Essa rodinha é fininha, né Pô, cara, de novo, cara Caramba, véi Não, véi Tem alguma coisa errada Não era pra esses carros aqui, não Eita Não sei O Guilherme passou, já era Tem que voltar essa aqui ainda É o que? Eita Sai daí Não, Guilherme Não, véi Não, né Não, né Sai daí Eu tô aqui, pô Onde eu tô? Vai, passa logo E quase Olha Só não dei conta de frear O que momento E o Guilherme Bater no alto Meu amigo Meu Deus Cara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Nossa Senhora Pra onde vai Meu Deus Ah, entendi A corrida é curtinha Ih, nu Eita Bagaceira Errei Que merda Ah, o carro já veio torto, véi Uma hora depois Meu Deus Ave Maria Caraca Ah, entendi tudo aqui Entendi tudo aqui Ah, entendi Mãe Tiago Mãe Segue Cadê o Cephas? Tem que ir para onde, Guilherme? Não, aqui para cima. Não, em cima do tubo. Então, mas eu subi agora. Cadê o... Aqui, aqui. Achei. Eita, Guilherme estava ali. Nossa, eu estava muito devagar. Espera, viu? Se tu chegar na lenda de chegada, Guilherme? Nossa, errei muito. Não, vamos até dar uma porrada. Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Cai na minha amigas. Não, não, não. Cai na minha amigas. Não, 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 não. Eu não tenho como errar, não. Calma aí, que a bicha é grande aqui, velho. Olha, olha. E ela desliza, viu? Tem que subir aqui. Eita. Quase que eu acelero muito, hein, Guilherme. Deixa eu pegar esse checkpoint aí, pelo amor de Deus. Para acelerar tudo aí, para acelerar tudo. Aí. Aí. Aí.